Fala rapaziada fenomenal do nosso humilde canal Kaki Airsoft Sejam todos muito, mas muito, muito bem vindos Como vocês viram aí no vídeo, eu estou voltando a jogar Airsoft E assim, hoje, depois de 5 anos, é a primeira vez que eu irei jogar Só que daí, cara, são 7 e 10 da manhã Eu sou da cidade de Piracicaba Piracicaba E estou indo em direção até a cidade de Americana Não conheço a galera, só conheço um Que é o André Mattelli da TAC21 Que inclusive TAC21 fazendo a propaganda Eles têm bastante material top, galera Como corta-vento Meu, se eu falar aqui, vai uma lista Mas ó, corta-vento, bag impermeável Mochila resistente à água Tem camisetas, tem garrafas Garrafas térmicas Cara, tem muita coisa boa O site deles está aqui na descrição desse vídeo E o arroba deles também Segue eles no Instagram, dá uma olhada nos produtos E se vocês utilizarem o cupom ALANJUNO Vocês ainda têm mais 10% de desconto Bora pro vídeo Bom, passei aqui pra pegar um trem, cara Pra comer Um misto Pão, mas o misto é desse pão aqui, mano Porque eu quero pão francês Mas tá bom, vamos comer, né? Um mistinho de leve Só pra não ficar com fome E um caputino Vamos seguir viagem? Vamos lá Cheguei aqui sem equipamento Mattelli vai fazer a boa hoje Olha aí, Mattelli Uma G&G M4, Mattelli Isso, a CM16 CM16? CM16 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 Deixa eu mostrar o que eu vou fazer aqui Funcionam esses lasers aqui? A lanterna, não? Isso aí é o porta-bateria só Só o porta-bateria Tá Tá aqui de embuste Ali o funcionalzão Mas depois a gente vai fazer Vários vídeos aí Mostrando pra vocês Os equipamentos Três megs Lanchão aí Que a rapaziada preparou Time selecionado Azul Azul Laranja E roxo Vamos receber agora as instruções E terminar de equipar aí Vambora Bom, lá vamos nós então Caminhando pro lugar Da onde a gente vai começar Em mais ou menos Três, quatro minutos já Iniciaremos aí o jogo Campão bem grande Vamos lá Pra cima do problema É hora do show Lá na rola não pode acertar Tem dois vai e dois aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consegui. Foi onde? Foi no braço. Esquerdo. Mano, ali era pro cara. Aí tomei. Tomou? Morto. Mas foi da onde? Ah, tá. Morto, 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 morto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele tem na, descendo aqui, naquele galpão lá. Só não matei o cara porque acabou a bala. Merda. Pergunta como é que ta achei pô. Tem um que ta com defeito, eu vou carregar isso aqui já. Ta com defeito? É. Mas dá, da pra, Mas dá pra ver, onde tu pode". Dá, vem varrendo. Eles estão no outro galpão. Eles estão no outro ali. Tchau. eleita. Ah, eu tenho um granada, eu tenho um granada, eu vou jogar granada. Eu vou jogar granada ali, cheguei, vamos lá, vamos fazer um assalto ali. Espera aí, agora eu não tinha que jogar granada, vamos lá. Hum? Muitas fresquinhas ali. Então cheguei, vou... É só segurar a porta aí mesmo. Eu vou jogar granada ali, dá para nós entrar. Vamos jogar granada aí, não vai pegar ninguém. Lá dentro, eu sei onde que eles estão, cheguei. Vamos lá. 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 André, na esquerda, eu vou jogar uma granada lá no... Cheguei. Não pode jogar por cima. É que tem um galpão lá, eles vão estar, faz assim ó, ganha o galpão, eu passo pra cá e aí eu venho e jogo granada dentro do galpão. Olha ali que a mata é tudo aberto mano, nem tem sniper do outro time. Tem? Tem. Se ele tiver no moqueado na mata ele já... Faz assim, segura a granada, tu manja de jogar? Manja de jogar? Hum. Então deixa eu ganhar aqui pra você. Ó. Aqui tá limpo. Não então, mas a gente vai ali dentro ali ó, e joga a granada lá. Ó. Aham. Ó. Passa ali ó, e tenta ver aqui ó. Deixa eu sair daqui. Essa merda desse óculos fica embaçando. Ó, ó. Opa. Plsssss. Ó. Será que eu consigo ir por ali e pegar ele aqui? Por ali acho que dá. Tem dois, vai. Tem aquele marcando, tá bem mais rápido. Então, você quer que eu faça o quê? Cara, vamos marcar, mas tá na vantagem. Mas tá com o nosso VIP, tá com o VIP dos caras. Eles vão ter que vir pra recuperar o dia. Tá, eu vou guardar a posição ali, então. Segura você. Se o cara avançar, você joga... Segura você, segura. Tem outro aí. Tem. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Então, pena que eu tô sem rádio, né? Ó, uma tela, chega aí, chega aqui, olha aqui. Olha aqui pra mim, se eu correr direto naquele banheirinho lá, ó... Morto? Seguei. Ó, olha aqui, se eu correr lá naquele banheirinho lá dá certo? Aí você consegue. Dá, vou ver se tiver nego na maca, mas tá. Então. Vai dar. Posso ir? A hora que você falar. Ó, vai ajeitar lá. Posso ir, posso ir? Vai, vai. Desceu o assunto, desceu o assunto. Vamos cuidar da cara aí. Boa. 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 é o filme contrário é o tipo não não esquenta não é o filme contrário é o filme An infusion that was planted in my brain